O Zete, onde é que tá o óculos que tava aqui agora há pouco? O Zete, tá te fazendo de surda? Surda e folgada, né? Porque quando a gente tratou que tu viria a trabalhar aqui em casa, era pra tu chegar às oito e ir embora às cinco horas da tarde. Aí agora tu quer chegar às sete e quarenta. Se tu chegar de novo às sete e quarenta, ou melhor, se tu chegar antes das oito, tu vai ficar lá embaixo esperando, porque eu não sou otário. Tu ouviu bem? E outra coisa, se tu terminar o serviço às dezesseis e quarenta, não pensa que tu vai embora pra casa, não. Vai pegar um pano, tirar pó, varrer, sei lá. Tem muita coisa pra fazer em casa. O Zete, se esse óculos não aparecer até o final da tarde, eu vou chamar a polícia. Sim, porque não é a primeira vez que isso acontece. Tu lembra daquele desodorante Rolon? O Nivea, esse mesmo. O quê? Hã? Então quer dizer que o óculos estava esse tempo todo na minha cabeça. é muito folgada mesmo, hein, Zete? Isso não se faz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.